A Natal é só alegria, é emoção do começo ao fim. Gente, que coisa boa poder promover algo de melhor para o próximo, principalmente quando as pessoas são carentes. Mas agora nós vamos falar de um momento muito importante, que é o receber. Receber em casa, receber os parentes que vêm de longe, os amigos que muitas vezes estão sozinhos pela cidade e que a gente precisa acolher, porque o Natal é o momento que o sentimento floreia mais e a gente precisa respeitar esse momento. E um dos momentos importantes do Natal, não tenha dúvida, que é o receber na mesa. Uma mesa posta, seja ela de forma simples ou sofisticada, independentemente do tamanho do seu bolso. O importante é o tamanho do seu coração. Que coisa mais linda! Mesa posta com Cris Celebrado. Você sempre voltou de Portugal. Voltei chique no último. Ai, parabéns! Foi tudo bem lá? Foi, tudo bem. Foi incrível. Dá palestras. No fim você começou com esse negócio de flores. Olha, gente, essa mulher daqui, ela é danada. Vou te contar por quê. Ela começou com essa questão das flores e das flores ela começou a... Porque ela fala bastante. E aí ela começou a ensinar, ensinar, ensinar e no fim pegou fama com o negócio. É, muito bom. Aprende mais quem ensina, né, Alex? Aprende mais quem ensina. Deixa eu falar uma coisa. Muito obrigada. Estou muito feliz em recebê-lo aqui no meu espaço. Muito obrigada por estar comigo mais esse ano. Já é o segundo ano que eu estou com você. Você lembra disso ou não? Com certeza. E a gente está aqui no barracão, podemos dizer assim, que é o ateliê dela. Porque tem que ser barracão porque tem tanta coisa aqui. Que ela trabalha com festas temáticas o ano todo. Seja ela uma festa dos anos 50 ou uma festa moderna, contemporânea, não importa. Ou clássica também, né? Ela tem de tudo. E no fim você cresceu, parabéns pelo seu crescimento. Fico muito feliz. Hoje em especial nós vamos falar da mesa aposta. Tem muita gente que tem dúvida. Como receber as pessoas e dar uma pincelada nessa mesa para receber? Como é que a gente começa todo esse processo para chegar como esta, por exemplo, que está lindíssima, por sinal? Essa mesa foi montada com muito carinho. Contei com a colaboração da Gabriela Pereira, né? Muito fofa, me atendeu assim de imediato. Montou essa mesa para mim, que ficou incrível. Está com uma tendência bacana. É uma mesa simples, porém está bem sofisticada. Simples? Está lindíssima, mulher. Eu não sei se isso aqui para mim está um verdadeiro luxo. Está bonito, está bonito. Quais são os primeiros passos para a gente chegar na composição, na harmonia de uma mesa aposta? A primeira coisa você tem que pensar na disponibilidade de receber. Se você está preparado para receber aquelas pessoas que você vai convidar. E a partir disso elaborar um menu, né? Para daí você saber qual é o serviço que você vai usar no dia. Ah, então primeiro é a quantidade de gente. Depois é saber o tipo de comida que você vai servir para depois chegar na composição da mesa. Isso. Se a mesa vai ser temática, se ela vai ser clássica, se ela vai ser uma coisa mais moderna que está sendo usada bastante agora. Essa que nós estamos, ela está bem clássica. Essa é clássica. A gente está vendo imagens aí de outros tipos de mesas também que vão do... É porque o estilo aqui é bem tradicional, pelo que eu estou vendo, que tem vermelho e o que mais? Vermelho, verde e dourado. Dourado. Mas daí dá para brincar de outras cores. Então, Alex, o Natal, ele abrange tudo. Você já ouviu uma frase assim, ó, a pessoa se enfeitou tanto que parece uma árvore de Natal? Você já ouviu essa frase? Quer dizer isso, quer dizer que o Natal ele aceita tudo, mas é muito bom ter bom senso, entendeu? Quais são os enfeites assim mais comuns, que a gente menos erra na hora de colocar numa decoração de uma mesa natalina? Eu gosto muito da pinha. A pinha, ela é uma... Se você tiver alguém que tem uma chacra, que tem alguma coisa, deve estar caindo lá na chacra. Aí você pode pegar uma pinha, que até aprendi hoje aqui com a Gabriela, que ela é um símbolo de família, de agrupamentos, entendeu? Então, essa pinha que eu estou usando aqui, que é a mesma que nós estamos usando aqui na decoração, se você quiser passar ela para uma tendência, você pode usar um spray e pinta de prata, dourado, verde, vermelho, a cor que você quiser. Praticamente, então, isso aqui, ó, a pinha, gente, para quem não conhece, a pinha, de graça, meu Deus do céu, olha aqui, ó. Acha a pinha em qualquer lugar e você faz a decoração. O que faz a diferença na realidade é a criatividade, que coisa boa, né? Agora, me diga uma coisa, cores que assim a gente não erra no Natal, além dessas tradicionais? Dourado e vermelho, com certeza, sempre. Não erra de jeito nenhum. Mas o clássico é isso mesmo, né? Vermelho, dourado, o verde. Agora está usando bastante aquele rose gold, está bastante usado aquele lá, então... É chiquérrimo, aquela é bonita, hein? Até para falar, né? Eu demorei muito para aprender. Rose gold. Pronto, arrasou. Pronto. Ah, meu Deus do céu. Eu me divirto com essa mulher, gente, você não tem noção como ela é engraçada. Eu estou contida. Está contida, meu, está muito quietinho, o que está acontecendo? Estou contida. Está com medo do meu microfone? Nada, estou tranquila. Agora, Vim, fala uma coisa, além de você falar da pinha, mas tem outros materiais. Aqui nós temos uma caixinha, está vendo, gente? A caixinha é super fácil de fazer. Fale de outros atributos que pode decorar a mesa. Tá, essa caixinha, na verdade, é um mimo que a anfitriã tem para dar para os seus convidados. Na verdade, aqui, ela pode colocar, por exemplo, um doce, ela pode colocar o que ela quiser de mimo. É uma delicadeza da anfitriã com a convidada. Não é necessário ter, nesse caso aqui a gente colocou, porque a anfitriã quis ser legal e dar uma lembrancinha, um mimo. Mas aqui nessa mesa a gente está com uma bolacha de madeira, que você também acha em qualquer lugar. E aí a gente aplicou nessa bolacha a pinha e alguns elementos da natureza que pode ser achado na 25 de março. Aí você fala assim, gente, eu não posso comprar naquela correria, mas sabe aquela árvore de Natal que está na sua casa? Quem já está lá há 5, 10 anos com os mesmos enfeites, é possível extrair da árvore para colocar na mesa no dia? Tira os elementos da árvore e aplica. Porque assim, Alex, é muito legal você fazer uma decoração já na porta. A guirlanda, se você tem lareira, uma decoração na lareira, um centro de mesa, aí a árvore de Natal. Mas você vai enjoando daqueles enfeites que você usa todos os anos, apesar dele ter um efeito simbólico. Você já viu falar que não tem alguma coisa na sua árvore que você colocou com a sua mãe, com o seu pai e que tem uma memória afetiva? Então, aqueles enfeites você sempre deixa, mas tem sempre um outro que apareceu e que você pode usar aqui. Na verdade, você pode fazer esse arranjo no prata, no azul, na cor que você quiser. E explorando, inclusive, elementos da própria natureza, né, Cris, também, como foi o caso da pinha aí. Tem um tamanho ideal, por exemplo, aqui nós temos uma altura boa, porque eu consigo ver o meu convidado ali. Tem um limite de altura para colocar um enfeite na mesa ou não? Tem um limite de altura e largura, porque a largura não pode atrapalhar o serviço. O serviço é o quê? Você ter facilidade para pegar o copo, a taça, o pão, o que tiver na mesa, certo? E a altura também isso, é 30 centímetros que tem que ter para você poder conversar com o outro. Porque você não chama uma pessoa na sua casa para você botar um biombo aqui. Você chama uma pessoa para você quer conversar com ela, entendeu? Um ano inteiro ali, você quer, sabe, resumir algumas coisas, algumas conversas. Então, é 30 centímetros ideal e a largura você também tem que prestar atenção para não atrapalhar o serviço. Então, vamos lá. Olha, depois dessa mesa maravilhosa. Você gostou? Que linda, ficou fantástica, né? E assim, é rápido para montar. É simples, é muito simples. É, mas também a gente precisa... Por isso que é bom dar essas aulas aqui na TV, para as pessoas poderem ter um norte para aprender. Porque é simples para você que já é criativa, mexe com decoração. Bom, mas enfim. Agora a guirlanda. A guirlanda? Também é simples de montar? Super simples. Você simplesmente chega aqui, se você não tiver o revólver de cola quente para fazer, você pode embrulhar o item aqui, no araminho. Você sabe que a guirlanda é o símbolo natalino, né? É um convite para o espírito do Natal entrar na casa das pessoas. Ah, a guirlanda é para isso. E coloca na porta... Na porta, na porta. Tem que ser do lado de fora. Do lado de fora. Eu ia perguntar, porque era curiosidade minha, porque tem tantas guirlandas lindas. Olha as imagens aí. Uma é mais bonita do que a outra, né? Então, a guirlanda é essa coisa da espiritualidade. É o símbolo do Natal. Perfeito. Vamos montar, então? Vamos. Vamos ver se é rápido, então. Quando você comprar, ela vem murcha, sabe? Isso daqui, ele vem murcho, ele vem todo junto. Aí você vai perceber que ela tem duas hastes grandes e duas pequenas. Então, você abre uma grande para cá, uma grande para cá, e a pequena você põe no meio. E vai torcendo o araminho para deixar ela mais gordinha, mais vistosa. Abriu. Deixou ela assim, toda bonitinha, toda espetadinha, uma para cá, uma para lá, uma para cá, uma para cá. Você vem com os itens. Você pode colocar quantos elementos você quiser na sua guirlanda. O que eu disse para você, o Natal aceita tudo desde que tenha bom senso. Nesse caso, nós vamos trabalhar com quatro itens, tá? Isso daqui, ó, é uma pocentia, ou pocentia, depende de como a pessoa fala. Então, ela dá uma vista, tá vendo? Ela é gordinha assim, ela enche. Então, eu vou colocar aqui para você ver que é super fácil. E que você vai trabalhando ela, puxando ela, acertando, acertando e deixando ela do jeito que você quiser, ó. Tá, já vai dando efeito. Então, eu vou fazer ela assim, ó, um agrupado. Eu tenho três, eu vou colocar as três no mesmo lugar. Esse é um outro elemento. Isso, um outro elemento. Você está vendo que ali tem uma folhagem super bonita, que lembra o Natal. Inclusive, nós temos essa planta, tá? E aí, ela vem aqui, ó. Dá uma torcida, dá uma torcida. Ela é aramada, tá vendo? Então, você coloca do lado que você quiser. E você lembra da nossa pinha que estava na mesa? Sim. Ela está aqui agora de outra cor, ó. Olha só, é uma pinha. Também compondo já que a pinha representa a família, tá bom? Então, deixa eu falar uma coisa para você que é muito importante. Essa história da moda, ela é muito legal. Mas você tem que compor a sua casa, já da entrada, com a mesma cor. Para não ficar aquela coisa parecendo o resto, entendeu? Então, se você quiser colocar um elemento desse numa coisa que você já tenha, ela conversa com o que você vai pôr dentro da sua casa. Ah, entendi. Entenderam, gente? O que tem que fazer? As cores têm que ser harmônicas. O que está na porta, na entrada, tem que estar na árvore de Natal. E depois também tem que se comunicar na mesa, posta no dia da ceia e do almoço de Natal. Ó, está vendo? Aqui nós temos um laço. Eu gosto do laço aqui, ó. Por quê? Eu acho que ele compõe e ele divide os elementos. Tá? Fica no agrupado aqui, ó. E se ela não ficou ainda tão cheia, você insere mais alguns elementos entre ela aqui, ó. Gente, que coisa linda! Aí, como ele era amado, todo mundo joga um pouquinho pra fora, pra ela dar um efeito de 3D, senão ela fica muito chapada. Tá bom? Impressionante a agilidade. Se eu fosse fazer uma argilhona dessas, eu passava o dia. Isso daqui é muito bom, Alex. É uma terapia isso aqui, sabia? Você para, você fica olhando, você lembra dos outros natais. Olha que lindo, gente. Vou mostrar aqui pra turma. Aqui é a posição certa. Depende. Você pode pôr o laço pra cima, pra baixo, onde você quiser. Agora, eu posso falar uma coisa pra você? Eu vou ensinar aqui um negócio muito simplesinho pra qualquer pessoa fazer na casa. Outra decoração? Não tem desculpa. Pera aí, então. Oi. Tô bonita? Ai, ai. Que coisa linda essa... Poxa vida. Você lembra da pinha, né? Esse Natal vai ser baseado em pinha, ó. Se você tiver um spray, você deixa ela no prata, deixa ela no dourado, deixa ela no rose gold, do jeito que você quiser. Decora. Quem quiser, decora a casa. Não tem desculpa. Isso aqui é uma taça. Pega um elemento qualquer que você tenha. Essa é uma vela de canela, porque o pessoal fala que a canela dá um cheirinho legal. Eu também gosto. Mas tem que tomar um cuidado, porque o cheiro da vela não pode atrapalhar o cheiro do alimento. Então, essa é uma decoração que você tem que pôr num lugar separado, tipo, no hall, no banheiro, nunca na mesa. Se for pôr na mesa, que a vela não tenha nenhum tipo de cheiro. Olha a rapidez com que ela fez isso. Bom. Você faria? Claro, mas é muito simples. Que bom, fico feliz. Simples e sofisticado. Bonito, né? Quem disse que precisa comprar coisa cara pra você deixar a sua casa bonita? A simplicidade é a essência da vida do ser humano e também serve pra decoração. Deixa eu aproveitar, olhar nos seus olhos, olhe nos meus olhos. E desejar um Natal próspero, de paz e saúde, sempre com seu sorriso estampado, pra você e pra sua família. Parabéns pela grandiosidade dos seus negócios. Você é uma pessoa muito à frente, uma mulher de verdadeira, e que merece todas as conquistas do mundo. Que você seja cada vez mais feliz e que o Natal, o menino Jesus esteja na sua casa. Não só no Natal, mas em todos os dias do ano da sua vida. Tá bom, minha linda? Pra você também, um grande abraço pra sua família e pra toda a família do Visita Record. Ah, obrigado, minha linda. Olha, e agora, depois da mesa enfeitada, falta o quê? Falta a comida. Ah, o panetone. Ah, comidinha agora, né? É, aliás, faltou um panetoninho aqui, mas tudo bem, eu te perdoa, tá? Nós vamos agora ver os sabores da gastronomia no Natal maravilhoso de 2019. Feliz Natal! Feliz Natal! Ho, ho, ho! Tchau, tchau, tchau!